E não ser entendida É ficar com você Procurando fazer parte da tua vida Minha estranha loucura Senhor! O que foi? Senhor! Senhor, irmão, senhor! Não conheço este andar Senhor, espere! Espere, senhor! Senhor! Ricardo! Espere! Espere! Ricardo! Ricardo! Ai, aiúdeme! Aiúdeme! Dona Altonza, o que que tá acontecendo? Não, eu só concordei com uma taça de champanhe Você ficou com raiva de mim? Não, Guel, por favor Você já me falou tudo o que você queria Eu te falei como eu me sentia A gente não vai dar certo juntos E por quê? Não tô com a menor vontade de discutir isso agora Tô indo numa festa, na casa dos amigos Ah, amigos? Eu pensei que você fosse passar o Natal com a sua família Pois você se enganou E não vai me pedir satisfações porque eu não vou te dar Vambora Camila Não vai dar pra ficar sem ver você Vai sim, senhor, claro que vai A melhor coisa que a gente tem a fazer é dar um tempo Você vai pro lado, eu vou pro outro Depois se a gente tiver que se encontrar A gente se encontra Vambora Fica comigo, Camila Esse foi nosso beijo de despedida De qualquer maneira Feliz Natal, Camila Feliz Natal, Guel Tudo que ela toca vira ouro Tudo que ela toca vira ouro Feliz Natal, Guel Amém. Não quero saber de nada, Tio Aprijo. Aquela lambesgoia da Brigitte vai pro olho da rua. Você está enganada, Fefezinha. Dona Brigitte é uma santa criatura. Depois, ela está noiva pra casar, meu bem, com um professor educadíssimo. Meu Deus, ela trabalha tanto tempo lá na fábrica. Nunca deu esse tipo de problema. Não deu porque não conhecia o Leozinho. Ô, Fefe, por favor, Fefe. Fefe, eu já te expliquei mil vezes, meu amor. A dona Brigitte não falou nada do que você disse que ouviu. Olha, eu não sei aonde que você foi buscar essas ideias. Não me tira do sério, Leozinho. Olha aqui, se você continuar assistindo nessa história, eu faço um escândalo aqui e estrago o Natal de todo o bolzinho. O que que é isso?